Olá, é com grande satisfação que acabamos de receber do YouTube a placa Prata, que significa 100 mil inscritos no nosso canal, A Sua Saúde na Rede. Esse canal oferece vídeos com informações sobre diversos temas na área de saúde e depoimentos da memória da SPDM. Quero agradecer, e muito, mostrando aqui a placa, que todos os profissionais que dedicaram com a SPDM e ofereceram o seu tempo e conhecimento precioso para enriquecer esse canal de informação. Gostaria também de agradecer e muito todas as pessoas que, em especial aquelas que se inscreveram e continuam acessando o nosso canal. Nós vamos nos esforçar, continuar nos esforçando para melhorar a qualidade das nossas informações.